Fala aí galera do YouTube, beleza? Bom galera, eu vim trazer um vídeozinho bacana pra vocês aí, quais melhores placas de vídeo pra você combinar aí com os processadores aí de segunda e terceira geração aí, beleza? Mas antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos e vamos lá galera. Bom galera, lembrando que eu vou fazer aqui na mesma escala que eu fiz pro 1156, tá? Eu vou colocar aqui em resoluções de 1080p a 4K e resoluções mais baixas no final ali, eu vou estar indicando algumas placas de vídeo, beleza? Bom galera, é o seguinte, se você for no caso aqui, qualquer um desses processadores aqui, exceto o 2500k e o 3570k, tá? Eu vou estar separando aqueles aqui, porque são processadores de 4 núcleos, tá? Então eu creio que pra eles sejam um pouco pesado, você querer arriscar muito, tá? Então assim, eu vou falar deles primeiro pra poder não me embolar. O tanto o 2500k quanto o 3570k, eu vou recomendar ali pra vocês, pra vocês jogarem em 1080p, uma 1060, RX 570, RX 580, tá? Pra você jogar ali em Quad HD, uma 1070 e uma 1660 de TI, tá? E pra 4K, vocês podem estar utilizando ali, uma 1080p e uma 2070, tá? Não recomendo mais do que isso pra esses processadores, porque como eles são 4 núcleos, não dá pra querer abusar muito. Bom, e agora todos os outros processadores, eles têm 4 cores e 8 threads, né? Que são os de 7. Então, vamos lá, tanto 2 de 600, 2 de 700k, 3770 e 3770k. Bom, vamos lá, pra esses processadores aí, Full HD, você pode estar usando aí uma 1070 TI, 1660 TI, 1660, 1060, pro lado da AMD, RX 590, RX 580 e RX 570. Pra Quad HD, né? O famoso 1440p, né? Você pode estar utilizando aí 1070 TI, 1070, 2070, 1080 e até uma 2080, tá? É, pra resolução 4K, você pode estar usando aí uma 2080, 2070, 2080 TI, você pode estar utilizando, mas ela vai sobrar um pouco, mas dá pra usar. 2080 TI, e pro lado da AMD, acho que é só a Vega 64 e a Vega 7, né? Mas, eu creio que essas placas são muito caras, né? A 2080 TI, então, pra usar com esse processador aqui, acho que ninguém vai fazer. Então, você pode estar usando ali uma 1070 TI, 2070, que já tá de bom tamanho pro 4K, tá? E, é isso, galera. E, pra resoluções mais baixas, pode dar 650 TI pra cima, pode usar qualquer plaquinha aí, você vai conseguir jogar os jogos aí em 900p, 720p, é, 720p, também, e vai conseguir utilizar de boa, beleza? Então, galera, é isso. Pode, você pode estar querendo utilizar outras placas, por exemplo, ah, mas eu queria uma 1050 TI pra jogar em Full HD. Full HD, ah, sim, mas 1050 TI pra Full HD já tá sendo pouco, tá, galera? Ela roda, sim, alguns jogos em Full HD, mas, em jogos mais pesados ali, ela tá segurando ali no médio, no baixo, entendeu? Então, hoje, pra jogar em Full HD, no mínimo, a 1060, né? Bom, galera, então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem no gostei. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima, valeu! Tchau!